Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o canal André Luiz Oficial, passou no balanço geral, acabou passando no balanço geral, em que a Kátia, a verdadeira cantora Kátia, procurou o balanço geral e falou que o André Luiz está pragiando as músicas dela, a irmã do André Luiz, tá usando o nome dela, da verdadeira Kátia, Kátia Silva, que canta na Praça da Sé, que nem vocês acompanham o André Luiz, ele canta músicas na Praça da Sé, na Paulista, inclusive tem até a Lúria, da ex-bonde do forró, e ela tá acusando o André Luiz de usar o nome dela, a Kátia Silva, inclusive passou no balanço geral, o André Luiz disse que ela procurasse um advogado, o André também disse que ia tirar os vídeos das músicas dela, em que a sua irmã Kátia canta as músicas, que ela canta as músicas, não canta, dubla, ali na Praça da Sé, na Paulista, e então ela procurou o balanço geral, inclusive a verdadeira Kátia Silva, ela vem da Caragé, ela inclusive acusa o André Luiz de usar as músicas dela e ela quer os direitos autorais dela, inclusive ela já tá tentando arrumar um advogado, ela pediu ajuda a Record, ao Gotino, para arranjar um advogado para mover uma ação contra o André Luiz para requer os direitos autorais das músicas dela cantadas. Se eu fosse o André Luiz, eu entrei em acordo com ela, chamava ela para cantar com ele, porque a verdadeira Kátia Silva, ela canta muito bem, e é mais bonita assim a pessoa cantar verdadeiramente do que ficar fazendo dublagem, é muito feio e aí queima a pessoa, queima o cantor e queima a cantora. E aí galera, qual a opinião de vocês? Ela tá certa de procurar advogado e requerer os direitos autorais das suas músicas? né, inclusive, né, se eu fosse ela, eu registrava as canções, né, no nome dela, se eu fosse a Kátia Silva, a verdadeira Kátia Silva, registraria, procurava um cartório e aí registraria o seu nome artístico, né, procurava um cartório, ali mesmo, ali no centro de São Paulo tem um cartório, né, é só ir lá e registrar, né, eu não sei quanto é que fica para registrar o nome, para registrar a música, né, se eu fosse ela, eu fazeria isso, essa Kátia Silva, a original, a que vem da Carajé, que procurou o balanço geral para denunciar o André Luiz, né, de cantar suas músicas, né, dublar suas músicas, que eu não acho muito honesto, né, as pessoas, é, fazer dublagem de outros cantores, eu não acho certo, né, você tem que criar sua própria obra, sua própria música, né, e cantar originalmente, né, inclusive os barões da pisadinha se queimaram, né, o tecladista se queimaram por usar o teclado e não tocar, né, o tecladista do barão da pisadinha, né, é, estava colocando o teclado para tocar sozinho, né, e tem um vídeo que foi vazado, tem um vídeo que foi divulgado em que o tecladista dos barões da pisadinha não toca nada, ele só coloca ali o teclado para tocar sozinho, né, e tem um vídeo vazado aqui no YouTube, então eu acho isso muito desonesto, né, os cantores enganar o seu público. Qual a opinião de vocês, galera? Qual a opinião de vocês? Deixe nos comentários abaixo, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, deixar sua opinião, o que é que vocês acham, né? Se a Kátia, a original, tem que mover a ação, tem que registrar o seu nome no cartório, qual a opinião de vocês? Eu quero saber nos comentários que eu vou ler todos, tá certo? Que eu vou ler todos, inclusive, até o André Luiz foi um pouco meio grosseiro com a Kátia, a original. Comente, se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado.